Aqui bebês cantam! Quem nós iremos encontrar Enquanto vou passear O médico diz A saúde é um tesouro Cuide um do outro A saúde é um tesouro O médico diz A saúde é um tesouro E cuidem um do outro A professora diz Um, dois, três ABC Vou aprender com vocês A professora diz Vamos aprender Esperto você vai ser O cientista diz Essa reação vai fazer um barulhão Não, não, não O cientista diz Ou não Você viu essa explosão O músico diz Toque bateria Dedilhe a guitarra Cante uma canção O músico diz Siga a batida E bate o pé no chão A bailarina diz Dê a volta e gira e rodou Dê a volta e tire A bailarina diz Dança com alegria Com graça e simpatia O astronauta diz Vamos bem alto No meu foguete Lá no espaço O astronauta diz Melhor se segurar Três, dois, um Decolar! O cozinheiro diz Amo cozinhar Fazer um bolo Pra saborear O cozinheiro diz Amo comida Que seja uma delícia O motorista diz Espero que tenha gostado De cantar a música Pra todo lado O motorista diz Que bom te conhecer! Em breve vamos nos ver! A roda do ônibus Gira, 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 gira De cabeça no chão Papai chamou o médico Que disse Então Chega de dinossauros Pulando no colchão Quatro dinossauros Pisavam no colchão Um caiu De cabeça no chão